Olá pessoal galera, Rafael Curitiba Bezerra, youtuber de Curitiba Paraná, então galera, vou solicitar para a prefeitura trazer a luz de volta na linha verde, sentido Curitiba, desde a ponte de Colombo lá, que eu vou até a ponta lá, até o trevo da tuba lá, até o posto lá, tá tudo escuro, vamos trazer luz para o povo então galera, se não for eu, ninguém faz. Abraço Quase A porrada foi forte Derrubou o poste aqui galera, o poste de luz que o poste A de amor, D de dado, Y de iogurte, B de bola, L de lindo e T de tatu. Derrubou o nosso poste, destruiu e acabou com a luz aqui da linha verde na Estrada da Ribeira. Aqui na rua, na Estrada da Ribeira, 1030, né, 30RB, distribuidora, o poste está no chão e a luz também está desligada. Agora, dando a Copel para resolver essa situação. O responsável pela proposta era a Copel, eu chamei a Copel, aí Copel veio de imediato, caminhão e funcionários que se negaram a fazer o serviço também e passaram a bola para a prefeitura de volta. Daí eles não sabiam se era a prefeitura ou a rede de rodoviária para fazer o serviço. Mas, pelo menos a equipe passou para a frente, para ver o que vai resolver esse problema do poste no chão aí, que está bem na frente da RB Distribuidora, a tuba, ele está no canteiro central. Então, se você passar por perto, tenha cuidado, senão você põe o pneu ali, você vai apontar, porque é poste, ferragem do poste. E, depois dessa situação, acionei de novo a prefeitura, o município de Curitiba, agora eles anotaram, fizeram a solicitação, extra emergência, para resolver a situação e trazer a luz de volta na frente do conjunto Vida Nova Esperança. Eu cadastrei todos os postes que estavam queimados, né, com as suas lâmpadas, e agora é aguardar o serviço, galera. Aquele abraço, youtuber Rafael Crispim Bezerra, o cara que faz a diferença por onde passa. Abraço.